A gente está aqui em São José do Rio Preto, na Bancos Coro, onde você vai ter uma loja especial para você que quer cuidar muito bem do seu veículo. É isso, né, Márcio? Exatamente, Mário. Aqui na Bancos Coro, né, fazemos todos os tipos de banco de couro. Carros nacionais importados, seu zero quilômetro, seu PCD, né, fazemos todo tipo de carro aqui, Mário. Se eu tenho meu banco tradicional, quero transformar em banco de couro, também faz esse trabalho. Exatamente, fazemos esse trabalho também. E se eu tenho meu banco de couro, quero reformá-lo, também pode fazer. Fazemos também a manutenção cada seis meses, a limpeza, a hidratação dos bancos, tá? Além disso, a recuperação também do que já tem. Alguma faixa desgastada, rasgada, o Banco de Couro recupera para você. Avenida Nossa Senhora da Paz? Número 2211. Telefone? Telefone é 3223-2121. Por que couro? É aqui na Bancos Coro, vem para cá. Passa aqui correndo.